emissoras do rádio. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia amigos da Rádio TV Liberal do programa Olho Vivo. Estamos aqui olho no olho, tete a tete, com o vice-prefeito eleito do Podemos, o Pipo Balceira. Dois jovens, ele é uma responsabilidade de comandar o município de Coporé com mais de vinte e cinco mil habitantes a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e cinco. Pipo, prazer em recebê-lo nesta manhã, bom dia. Prazer todo meu, bom dia Clacir, bom dia aos ouvintes da Rádio TV Liberal e agradecer o espaço aí, muito obrigado por me receber aqui de coração mesmo. Pipo, eu disse pro Roseto e falo pra você também, há um divisor de águas nesses cento e vinte e um anos de Guaporé no campo político, um antes e um depois do Roseto e do Pipo. Como é que tu justifica essa vitória esmagadora? Na verdade, no tete a tete, olho a olho, como nós estamos aqui, foi o que vocês fizeram com menos de sessenta mil reais pra fazer uma campanha dessa, dessa envergadura. Olha, Cláudio Ciri e aos ouvintes assim, ó, eu sempre acreditei muito e acredito na mudança da política, eu acho que hoje a política, ela tem que começar a ser vista um pouco diferente, parada aquela cruz na testa, né? Aquele negócio partidário, eu acho que a comunidade tá começando a enxergar isso, que tu tem que enxergar o que as pessoas são, o que que as pessoas fazem pela comunidade, porque tem pessoas que têm oportunidade de fazer, mesmo não estando dentro da, na vida política, né? Vida pública, né? E, na verdade, a gente começou a perceber essa mudança, essa mudança da população na enchente de setembro do ano passado. Foram as pessoas por pessoas, o povo pelo povo. Aí, em maio, você e o Roseto também se envolveram e viram que era o povo pelo povo, as pessoas pelas pessoas. E nessa eleição, me parece que votaram nas pessoas e não nos partidos, né? Exatamente, exatamente, Cláudio Cira. Jamais esperava que um dia eu fosse concorrer a algum cargo político, jamais. Mas sim, eu sempre, sempre tive uma pretensão minha, assim, de sempre ajudar o próximo. Isso não é agora, eu jamais imaginava, não fiz isso pra ter um benefício lá na frente, né? Até então que eu nunca tinha nenhuma entrevista. Em rádio, fui convidado em várias rádios e TVs pra dar essas, esses relatos e não, nunca fui. E eu fui o último a entrar dentro na política, dentro no, no Podemos, eu fui o último a me afiliar. Eu acho que quando que é pra coisa acontecer, eu me afiliei dia quatro, eu fiquei quase um mês em Mussum e aqui já tava acontecendo a política, já tava uma pré-política aqui. E quando que eu subi, eu já disse assim, bom, pelo menos me esqueceram, né? E eu cheguei aqui, eu acho que quando o Clausir é pra coisa acontecer, ela acontece. Eu cheguei aqui dia três ou quatro de abril e eu nunca fui afiliado a partido nenhum. E foram fazer a minha filiação, porque até então daí o Oroceto não tinha um vício, né? E aí eu insisti tanto pro Oroceto, aí é prefeito, mas eu não queria, eu não queria, eu ia ajudar ele porque eu conheço o Oroceto. Eu sempre digo em todas as entrevistas, Clausir, eu não gosto do Oroceto, eu amo Oroceto, porque ele tem um coração maior do que que o cara é. E é grande. E ele é grande, né? Clausir. Então quando eu cheguei aqui dia três pra dia quatro de abril, fizeram minha filiação e ela passou e eu acho que quando que acontece isso, é pra acontecer alguma coisa diferente, né? E tanto é verdade que eu estou falando que voto nas pessoas, que o desempenho pra vereança de vocês foi pífio, muito fraco. Votaram em você e no você, no você, tem você. Votaram nas pessoas, tá aí a tamanha responsabilidade que vocês têm a partir de janeiro de dois mil e vinte e vinte e cinco. Vocês estão preparados pra esse pepino que vão ganhar aí? Com certeza, com certeza. Porque o pessoal, o que que Clausir o pessoal tá falando lá fora? Bom, vocês têm um vereador, né? Nós temos só um vereador. Mas hoje eu acredito muito nos outros dez vereadores. Eu acredito que se eles foram escolhidos pela comunidade, eles irão trabalhar pela comunidade. No momento que você tá lá dentro, vamos esquecer de sigla partidária. Hoje, se o Fábio, que ele é eleito... O partido é igual a poré, né? O partido é igual a poré, né, Clausir? E hoje o Fábio que tá lá, que tá no nosso partido, independente se outro candidato de outra sigla tiver um projeto bom, vamos trabalhar pra comunidade, vamos aprovar. Temos que trabalhar juntos, porque sabe que quatro anos passa rápido e a comunidade não tá mais esquecendo que nenhuma vez. Ela recorda dessas pessoas. Não é por nada que 70% da Câmara foi renovada, né? Mas vocês mediram a tamanho, o tamanho da vitória, do tamanho da façanha que vocês fizeram nas unas, vocês venceram lendários da política. Pessoas lendárias da política. E veja bem que vocês ganharam aí de quase 70 votos de um azul, tinha Antoninho, o Galo Cinza, vocês ganharam de um MDB de mais de mil votos. Com certeza, Clausir. Eu acho que por isso que nós temos que ter uma responsabilidade, nós temos que ter um compromisso enorme com essa comunidade pela confiança que eles nos transmitiram, né? Eu acho que não é por nada que nós fizemos quase 5 mil votos, né? A comunidade acreditou, tem lendas aí, Clausir, tem na política, mas eu acredito muito no nosso trabalho. E a comunidade acredita e quem conhece você, Tui Pipo, eu tenho certeza que eles sabem que nós vamos fazer uma administração ótima, ótima, junto com os demais vereadores, porque o que passou, passou, né, Clausir? Agora nós estamos ali dentro e nós temos que trabalhar para um pró- comunidade, né? Nós vamos trabalhar para o nosso município, nós vamos ter que mostrar o respeito. Eu e o Rosceto, pela quantidade de votos e a confiança da comunidade e os demais vereadores que foram escolhidos pela comunidade também. Inclusive eu fui, né? Eu chamei de festa da democracia, vitória da democracia e havia um caminhão de jovens, é os guris e a liberal vai fazer a cobertura dos guris e tu vai ver realmente o Rio Rosceto, 47 e 41 são os guris. E aí fica uma pergunta também, será um governo técnico realmente? Com certeza, com certeza, com certeza, eu acredito assim, até o início de novembro nós já vamos ter todos os nomes, já temos vários nomes. Eu não posso pedir pra te adiantar, tu não vai adiantar nenhum nome. Não, 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 não. Nem quero também. Não, mas eu tenho uma certeza e garantia que nós vamos dar, que não vai ter compadre lá dentro. O cara vai ter que ser bom na área dele, vai ser técnico, vai ter que, o cara vai ter que saber o que que ele tá fazendo. E isso eu tenho plena certeza. Isso eu vou passar a certeza pra comunidade lá fora que tá todo mundo perguntando, né? Mas não vai ser compadres, vai ser pessoas técnicas. E eu garanto que até você, Clácero, você vai ficar impressionado com os nossos secretariados. Eu tenho certeza disso, porque essa proposta é uma proposta inovadora. Exatamente. E a comunidade apostou no diferente. Apostou nisso aí. No diferente, né? Isso é uma responsabilidade que o Clácero dou plena certeza que a comunidade pode ficar tranquila e ela vai ficar muito contente. Muito, 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 porque nós precisamos de pessoas responsáveis lá dentro e não de compadres. O Rosseto esteve aqui e disse que ele é um empresário bem-sucedido na área dele, você é um empresário bem-sucedido na área rural e que você foi eleito pra ser vice-prefeito. E não vai ocupar uma secretaria de agricultura, por exemplo. Tu concorda com isso? Com certeza. Com certeza, inclusive, quando que nós tava montando o partido, eu tava falando, Clácero, assim, ó, o nosso vereador eleito, um ou dois, na época que fosse, ele teria que ser o vereador. Vereador. Ele não é... Então Fábio Guizzi vai ser vereador e você vai ser vice-prefeito. Ele vai ser vereador. Ele vai ser vereador porque ele foi votado pela líder de vocês na Câmara. Exatamente. Inclusive, eu, muitos me perguntam assim, Bap, tu vai ser o secretário da agricultura? Não. Com certeza vai ser uma pessoa que entende muito numa secretaria da agricultura. Como todo mundo me cobrava. Não, tu vai ser o secretário da agricultura? Não. Eu fui escolhido pela comunidade por quase cinco mil votos de classe de parceiro vice. E eu vou ter essa responsabilidade de ser vice. Agora não vou sair pra colocar um outro cargo aí de um compadre como vice e numa secretaria. Isso eu acho ridículo. E mesmo porque você, na condição de vice-prefeito, receito de prefeito, tem a reunião do secretariado. Tu vai participar. Aí você vai, ao escutar na colônia, o que tá acontecendo. Se tem alguma coisa errada. Vem cá, secretário. Tu foi escolhido pra ser um secretário técnico. Tá faltando umas demandas aqui e lá colar. Esse é o papel, né? Mas com certeza, Cláudio, assim, ó. Eu vou dizer assim, hoje, na comunidade de Guaporé, nós já fizemos um marco histórico, né? O que que aconteceu, eu acredito que foi um dos marcos maiores da história, que é você tá aí pra me corrigir também. E eu como vice e Oroceto como prefeito, Guaporé nunca vai, nunca houve, nunca vai ter dois caras tão comprometidos pela comunidade. Eu vou tá lá junto com a comunidade? Eu não vou mudar a minha ideologia, não vou mudar meu caráter. Teu comportamento? O meu comportamento vai ser igual. Frequentar a não é a mesma coisa. E daí tu começa a interagir com essa comunidade. Aí você consegue ver os problemas que nós temos. Não adianta você se esconder, esconder teu caráter, classido atrás de um paletó. Isso não adianta. Eu não sei se você ouviu parte da narrativa minha, dos meus editoriais, que o voto de vocês não foi um voto só da favela, da vila, foi um voto da cobertura, um voto do empresário, não só do trabalhador, mas do empreendedor. Ah, porque eles tiveram votos só dos pobres. Não. Foi uma revolução empresarial e trabalhista também. Exatamente. Foi desde o colono até da vila, foi empresário, foi o multimilionário, foi o pobre. É, isso é o carisma que eu não sei que o Pipo tem com a comunidade aí, classido. E investiram muito pouco, investiram mais, foi o tempo de vocês, a presença de vocês, do que dinheiro, né? Com certeza. Ah, eu acho que ficou um marco histórico isso, não gastamos nada, não foi comprado classir um voto. Hoje eu atiro assim, ó, eu admiro muito pessoas simples, humildes, que assim, ó, digo assim, ó, que tem aquele dinheirinho contado e estavam ali acreditando em nós, que eu sei. Porque essas pessoas sabem o caráter, a honestidade, a simplicidade que o do Centro e o Pipo tem. Eles sabem o quanto a gente já, já ajudou a comunidade. E por isso que deram esse voto de confiança. Desde o mais humilde e até o mais rico. E você sabe que nós temos um tripé que precisa de uma atenção muito grande, que é a agricultura, a saúde e a educação. Saúde vai ser um dos grandes desafios de vocês, né? Com certeza. Vai ser um técnico também? Meu Deus do céu, classido. Esse tem que ser o técnico dos técnicos. Hoje, assim, ó, todas as secretarias, as classificações são muito importantes para o desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade. Mas hoje vamos botar assim, ó, agricultura, saúde, educação e cultura, eu acredito que esteja entre as, e também a de indústria e comércio. Eu acho que tem cinco secretarias aí, todas elas são fundamentais, né? Sem dúvida nenhuma. Mas tem umas que merecem uma atenção especial. Mas tem cinco aí que, com certeza, vão ser super técnicas. Pipo, a partir do primeiro de janeiro, vocês vão estar definindo todo secretariado, então. Então, vembro, tu acha que definem tudo? Eu acredito que até em novembro. Vocês têm assistência do Podemos da capital, né? Exatamente. Vamos ter uma boa diretriz aí, e eu acredito muito, assim, que eu sei que nós vamos fazer um ótimo trabalho, isso eu tenho plena certeza, por caso que em todo o Rio Grande do Sul, só tem dois candidatos que são majoritários eleitos, né? Eu acho que isso, o partido vai dar uma diretriz pra nós, chapa única só nós no Rio Grande do Sul, acho que é uma coisa inédita, né? E tem mais um, se não me engano, ali. Na cara e na coragem. Isso aí, na cara e na coragem. Pipo, muitos dos integrantes da comitiva do PP, muita juventude, serão aproveitados de alguns cargos subalternos? Não, com certeza, Cláudio, se o cara é técnico na área, inclusive o nosso... Nem todo mundo é técnico, tem alguns que foram guerreiros na campanha, né? Exatamente, tem pessoas assim, ó, que independente de sigla, o Podemos não tá aí pra... Vai ser... Vai ser... Mas quem já ocupou o cargo público há anos? Essas estão fora, né? Em outros partidos. Sim, mas tipo assim, eu vou dizer assim pra ti, Cláudio, se tiver lá no PP um cara que lê... É técnico? Técnico. Por que ele não pode trabalhar junto com isso? Não, é verdade. Senão nós vamos continuar com... Seria um bom entendedor? Exatamente, com certeza. E conhece o Guaporé e vai seguir o que vocês determinam, sem problema. Com certeza, porque certamente nesses partidos, nesses quatro partidos, desde o Podemos, até o PP, o MDB e o PDT, tem alguém... Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Independente de sigla partidária. E pode ser aproveitado. Com certeza. Desde que aprovado pelo Núcleo. Até então, eles, esses secretariados que nós vamos ter, um dia já votaram nesses partidos, né, Cláudio? E já defenderam essas siglas, né? Pra encerrar essa entrevista, olho no olho, tete a tete, Pipo, tu sabe que é diferente administrar agricultura, ter o empreendedorismo rural, como o empreendedorismo comercial e industrial do Rosseto. Pra você comprar uma chave de roda, leva 60 dias. Estão cientes disso? Com certeza. Que é diferente? Com certeza. Estão preparados pra assumir essa responsabilidade? Estamos super preparados. E como diz o Rosseto, se a gente não souber, vai procurar, perguntar pra quem sabe. Com certeza. Eu acho que é a mesma coisa assim, Cláudio. Vamos dar um exemplo aqui, eu e você, né? Você sabe muito bem, tô com a Maradio, eu sei muito bem, tô com a minha área agrícola. E me aperto de vez em quando. E você se aperta e me aperto lá também. Agora, custa eu vir aqui pedir um conhecimento teu? Claro que não. Eu acho que é, quando que você não sabe, você tem que pedir, aí você não era. Você consegue encurtar o tempo e o espaço. Isso vai existir dentro da administração Rosseto e Pipo, com certeza. Eu sou daquela máxima, se quem tem boca vai a Roma, né? Com certeza. E quem tem boca vai a solução. Isso aí. Pipo. Muito obrigado aí. Sucesso. Sucesso aí, a todos os ouvintes. E podem ter certeza que podem contar com Rosseto e Pipo que vai ser duas... E que a comunidade tem um pouco de paciência. Os primeiros dois, três, quatro, cinco meses vai ser de autoconhecimento também, né? Então não cobrem tudo no início. É, Cláudio, não tenho tanto medo nessa parte aí também, não. Eu acredito muito na nossa força e do nosso grupo que tá por vir aí. É só adequar as coisas. Moranga do mandado da carruagem. Em vontade a gente tem de sobra, né? E quando você tem vontade a coisa vai andar. Obrigado, falamos aqui com o Pipo Balticeira, vice-prefeito eleito do Podemos na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.